Olá, internautas do Floresta Notícias, que alegria hoje receber aqui em Alta Floresta, diretor do DETRAN, Sandro Rocha. Sandro, seja bem-vindo à nossa programação. Vamos falar um pouquinho sobre essa inauguração aqui do Ciretran Alta Floresta. Hoje, Sandro, a gente fica feliz, Alta Floresta recebendo essa estrutura maravilhosa. Eu quero deixar espaço pra você falar, né? Nada melhor do que você pra falar sobre isso. Fala pra gente aí como é que vai ser essa inauguração, né? A Alta Floresta sendo prestigiada. Conta pra gente. Então, olá pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui com todos. A Ciretran aqui foi construída com muito carinho. A gente pensou em criar uma estrutura realmente diferenciada. Você vê um espaço muito amplo, com pista de testes, um espaço bacana pra poder acomodar toda a nossa população, que a Alta Floresta merece, né? Merece isso. Pátio pros veículos poderem ficar, enfim. E o atendimento, a gente tá investindo muita tecnologia também pra que dê o melhor atendimento pra nossa população. Então, é uma obra realmente pensada, com carinho, pra atender melhor os nossos servidores e toda a nossa população aqui de Alta Floresta. Sandro, eu vou deixar o espaço, né? Pra você deixar as considerações finais, recado pra Alta Floresta, porque é um prazer te receber aqui pela primeira vez que eu te entrevisto, né? Aqui no Floresta Notícias. O espaço é todo seu. Ok, pessoal. Eu agradeço. Tô muito feliz de estar aqui em Alta Floresta. Fui muito bem recebido aqui pela população. Eu tô feliz, assim, porque é uma entrega importante do Estado. E também a gente vai ter, nós teremos novas entregas pra fazer. Entregaremos também uma caminhonete nova em dezembro aqui pra Serietran, pra poder fazer o trabalho também bem bacana. A gente tá com convênio com a Prefeitura, já bem avançado, pra poder melhorar a sinalização aqui do nosso município. E também temos o antigo prédio da Serietran, que nós faremos a doação pra Prefeitura, onde a proposta é construir, tava conversando com o prefeito Robinho ali atrás, construir uma estrutura do governo aqui pra atender ainda melhor a nossa população de Alta Floresta. É isso aí, forte abraço, fiquem com Deus. Tive essa conversa maravilhosa com o nosso amigo Sandro Rocha, diretor aqui do Detran do Estado de Rondônia. E eu quero deixar o espaço aqui pra você do Floresta Notícias. Comenta pra gente aí essa inauguração aqui com chave de ouro, se detran com imagens e informações do florestanoticias.com. Tchau. 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 Tchau.